Fala galera, eu sou o Vini e estou aqui pra falar mais uma coisa pra vocês que aconteceu, mas outra notícia porque esse canal que tem coisas que acontecem comigo, o primeiro foi que jogaram todos os meus móveis, minhas roupas tudo fora do meu antigo apartamento, quem quiser ver, vou deixar o link aqui embaixo e agora isso, o que aconteceu gente, eu vou explicar pra vocês, mas antes se inscreve no canal, deixa seu like, entendeu? pra pelo menos ficar feliz com alguma coisa, sabe? já estou muito feliz e já estou muito bem sempre venho gravar um vídeo pra vocês quando eu já estou bem, porque se eu vim triste ah, eu vou ficar triste, eu vou ficar chorando, um monte de coisa, e não é a energia que eu quero passar pra vocês já aconteceu, já superei, agora eu com a minha amiga Gumi vai contar pra vocês o que aconteceu vem aqui amiga, vamos contar esse babado, você é presente primeiro com vocês, Gumi say hi for my channel, bitch já conhece, já conhece tá querida, você é presente para as novas pessoas que estão chegando eu sou Gumi Lakota nem parece que até dois dias atrás eu já estava sentada, desanimada com a vida vou deixar, vou dar uma coisa pra minha amiga explicar o que aconteceu sim, eu descobri o seguinte, né? a gente comprou um fogão num site online no nosso último dinheiro o nosso último dinheiro que vai ser juntado pra comprar esse fogão e aí tipo assim eu fui entrar no site pra ver como que estava o mandamento do pedido o site estava fora do ar, gente qual é o site, amiga? é, vou logo jogar o nome do site pra todo mundo denunciar comprem lá Kings Varejo, o nome do site que eles deixam no ar um tempo, aí as pessoas fazem compra e daí eles tiram o site do ar e eu fui pesquisar a respeito na internet tem um fórum mesmo falando que várias pessoas passaram por isso também que caíram no golpe de comprar produtos lá e gastaram tipo mil reais, dois mil e o site sai do ar e eles não enviam o produto a gente gastou 220 reais num produto que não vai chegar amei, as gatas foram o mais barato, né? falou, bicho, 220 reais no fogão preto que é o que nós queríamos, ainda vamos comprar já foi lá, a frete já pagamos tudo lá super inocente, né? porque tipo, a gente estava vendo uns fogão, uns fogões fogões? fogão, hã? o que é plural de fogão? fogões? fogão, né? é fogões mesmo deixa nos comentários, gente o que é o plural de fogão? eu nunca tinha usado o plural de fogão é... e tipo assim, os usados estavam 250, 280 e aí eu joguei na internet e eu achei um novo por 220 a gente ficou tipo, oh my god! porque quem viu no vlog anterior que a gente fazia umas comprinhas a gente ia comprar usado mesmo a gente foi lá e tudo mais, a gente falou, vamos pensar aí a gente entrou no site, tava lá 220 aí a gente ficou tipo, vamos comprar esse aí tava pra chegar daqui duas semanas aí a gente ficou lá olhando, ansioso e tudo mais aí ia pra chegar hoje, né? no caso aí a gente foi dar uma olhadinha o Gustavo foi entrar no site tava fora de ar ele foi pesquisar e viu que a gente tinha levado um golpe a gente foi roubado roubaram o nosso dinheiro nossa cueca a gente posta 10 mil vídeos no claro ai, pra bater aquela meta pra comprar o fogão e aí pegaram o nosso dinheiro ai, eu fiquei revoltado mas é sobre isso agora a gente aprende isso leva como lição de antes de fazer compra em site consultar na internet antes, entendeu? se tiver muito bom, já sabe que o negócio é aquela frase eu não queria acreditar que tudo que é bom demais a felicidade do pop durar pouco é, né? mas é sobre isso realmente, hoje em dia na sociedade que a gente tá tudo que é bom demais não é verdade pesquisei pesquisei para não acontecer isso com vocês e agora a gente vai ficar mais duas semanas ou três meses três meses não pra não ter duas semanas ou três semanas fazendo comida no micro-onda porque quem não sabe essa linda que queimou que é onde a gente vai fazer o arroz então agora a gente faz tudo no micro-ondas que vai ter outro canal no vídeo né amiga que ela vai me ajudar outro canal outro canal no vídeo vai ter outro vídeo no canal que a minha amiga vai me ajudar que eu vou mostrar pra vocês como eu cozinho como eu faço minhas receitas porque eu faço um monte de coisa gente no micro-ondas entendeu? tipo, ele faz sopa faz macarrão arroz fica bem saboroso meio gostosinho tá, mamãe atendida aí, né? eu vou mostrar pra vocês gente, vocês querem? eu vou mostrar aqui minha rotina de como eu cozinho faço almoço e a janta no micro-ondas e agora o que a gente vai fazer nesse vlog? a gente vai ir atrás de algum lugar que venda fogão e dar uma pesquisada de preço pra gente ter a certeza de quando a gente vai poder comprar outro fogão entendeu? e decidi gravar esse vlog gente, porque vocês perguntaram pra mim vocês falaram que querem ver o que tá acontecendo na nossa vida no nosso dia a dia e tudo mais e é isso que está acontecendo eu acho que o universo só permitiu que a gente fosse roubado pra ter um conteúdo pro YouTube conteúdo pra vocês eu fui roubado pra ter conteúdo pra vocês olha só olha só menina grátis de curtir esse vídeo e compartilhar pra ganhar o dinheiro de vlog sim gente e pra quem gosta de ajudar falando ah, assisti todo o anúncio gente, eu descobriu que o babado não é assistir todo o anúncio o babado é você clicar no anúncio só clicar no anúncio entendeu? no link do anúncio no link do anúncio ele vai aparecer nem precisa assistir inteiro assistir o anúncio ganha uma porcentagem mas se a pessoa clica no anúncio ganha mais ganha mais ainda então clica no anúncio pra me comprar o meu fogão aqueles né bom gente bom quando eu tiver milionária entendeu? com o meu helicóptero com o meu avião vou estar assistindo esse vlog vou falar pois agora eu vou comprar 30 fogão e vou colocar ele em todo canto na minha casa entendeu? aí eu estava pensando que eu ia subir assim pode ficar eu ia ter eu ia ficar porque eu sei é muito alto e eu estou tipo assim aqui no palco gente, eu não sou desse tamanho eu sou desse é que eu estou de pé aqui pra enfim e eu assim é, eu já coloquei o bonezinho gente, porque meu cabelinho tá um pouco alto hoje vocês tem que ver a gata um pouco a gata sabe que ela é bela e que ela entra onde ela quiser a gata com a choria você tá aqui tentar a gata que a feita deixa ela assim a gata luta luta é isso gente no final das contas a gente está bem porque a gente acredita que tudo acontece por um propósito entendeu? eles vão pagar pro karma deles e tá fazendo isso com várias pessoas a gente tá aqui belíssima que outro fogão a gente conquista trabalhando né amiga? sim com certeza e é isso vamos lá agora ver os fogão com nós a gente vai comprar agora a gente vai procurar mas a gente vai ver vai que eu falo moço me dá um fogão moço me dá um fogão é isso gente é tudo fogão entendeu? não acredito gente que no pleno século XXI a gente caiu no golpe no golpe do fogão o golpe tá aí cai quem quer o golpe tá aí cai quem quer mesmo eu fico indignado toda hora que eu macho a cabeça sempre que eu leio dos meus cento e pouco reais que a gente desvidiu tá? sim mas enfim gente é isso vamos lá com esse programa vai ficar gigantesco um beijo até pra seu vídeo falou não falou não a gente vai a gente vai coisar ainda pra fogar então então volta então vamos até o fogão falou gente tamo indo lá né amigo sim finalmente vamos ver esse fogão vamos ver esse fogão tô muito feliz gente espero que tenha um fogãozinho preto viu né agora vai acontecer porque a gente tá indo lá na Casa das Bahias entendeu? agora a gente não tá mais comprando na internet entendeu? a gente não quer fazer esse risco né amigo a gente vai num negócio certo sim é isso então tamo indo lá a gente vai escolher o fogão lá e você vai escolher de um pouco nós tá bom? né amiga? sim sim é isso pode ir daqui a pouco menina mas foi lá na Casa das Bahias mas foi lá na Casa das Bahias pra ver o mínimo era 899 reais né amiga? sim isso porque aqui na internet no site das Casas Bahias tá 400 não entendi só porque é shopping é mais caro realmente eu acho que é porque é shopping que o ó de shopping eu quero pagar mesmo preço na internet aqueles né continuar procurando gente que tem mais lojas que tem fogão tá bom? era pra ser ali ó Magazine Luiza mas tá fechado que o ó de tá fechado? churi ai que uou bom vamos pedir na internet né viadinho olha minha amiga tá comprando aqui no site mesmo né amiga porque na loja tava muito caro sim no jeito é comprar online mesmo mesmo com o frete ficou mais barato do que comprar na loja física então a gente tá fazendo a comprinha aqui na online mesmo porque tá vendo shopping tem todos os gastos deles né sim a gente perguntou pra moça lá do porquê daí ela explicou porque tem o custo do vendedor o custo da loja do shopping um monte de coisa então é isso a gente veio até aqui fez a pesquisa e vamos ficar no online mesmo só que dessa vez no próprio site das Casas Bahia né que é bem seguro e de confiança é isso gente e foi isso né amiga finalizando esse vlog compramos fogão né garota igualmente aleluia glória a Deus a gente nem ia a gente ia esperar mais um pouco mas decidimos comprar agora né amiga sim é sobre e mano eu tava vendo aqui o meu podcast diário do meu signo e acabou de falar que as energias dos planetas estão a favor da minha vida doméstica é isso e hoje a gente foi no mercado de manhã e saímos comprar o fogão logo em seguida ou seja alinhadíssimas alinhadíssimas é isso gente continua acompanhando esse alinhamento com a gente essa loucura entendeu e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vlog você viu gente a gente perdeu o fogão foi roubado mas já compramos o outro e ainda fizemos uma comprinha vai chegar daqui 15 dias e dessa vez vai chegar porque o site é confiável enfim gente muito obrigado por acompanhar aqui a nossa rotina a nossa vida vou gravar mais coisas pra vocês até o próximo vlog deixa seu like deixa seu like se inscreve no canal é isso até o próximo vídeo falou falou